Item 6, processo 48.510.67.2016.22. Reajuste tarifário de 2015 da CEMAR resultou em médio um reajuste das tarifas de 18,42%, sendo 12,40% referente ao reajuste econômico de 6,03%. Relativo ao componente financeiro, e com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,64%, conforme resolução homologatória de 1940, de 2015. E a GT, pela Nota Técnico de 2008, consolidou o cálculo de reajuda de 2016 da CEMAR. Em 18 de agosto, a GT enviou correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CEMAR as planilhas do cálculo da RTA, conforme dispõe a resolução normativa 652. E a Procuradoria Federal da ANEL conheceu da menina de resolução e a chancelou. É o relatório. Como a Procuradoria já se manifestou, e esse reajuste anual da CEMAR conduz em efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,24%. 108,28% em médio para os consumidores em alta tensão e 8,23% para os conectados em baixa tensão, conforme tabela 1. E esse efeito médio decorre de três itens, do reajuste dos itens da parcela A e B, calculado conforme o IRT, estabelecido no contrato de concessão, da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual reajuste tarifário para a compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecido no processo de reajuste no ano de 2015. E a atualização das parcelas A e B contribuiu para um efeito médio de 14,59% ao se ter como base a comparação para a parcela A a data de reajuste anterior e os custos estabelecidos no reajuste de 2015. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para a compensação nos 12 meses subsequentes, eles contribuíram a um efeito tarifário médio de menos 0,61% no atual reajuste da CEMAR. E já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa uma redução de menos 5,74% no reajuste. E esse quadro 1, ele mostra de forma bastante clara como se comportou o efeito para o consumidor. É um custo bastante acentuado de aquisição de energia e um custo da ordem de 9,77% e de distribuição de 4,19%, que é a parcela P. E o efeito da retirada dos financeiros anterior em 5,74% negativo. E essa tabela 2, ele faz os itens do custo que conduziram a esse efeito médio, que no caso da parcela A, que representa 58,40% do custo da condicionária, o incremento representou 10,40%, onde o percentual da composição do item é de reajuste tarifário. E o valor total do encargo setorial aumentou em 3,42%, em comparação com os valores referentes a 2015, correspondendo ao efeito tarifário médio de 0,47%. E destaca-se principalmente o aumento da cobertura do encargo de energia de reserva em função da estimativa de custo relativa à contratação de energia de reserva de 2016, informada pela CCE, contribuindo para um efeito médio de 1,15% no atual reajuste da CEMAR. E o custo da compra de energia sofreu uma avaliação de 24,23% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 9,77%. E esse aumento se dá em grande proporção ao contrato de cotas de garantia física no mix dos contratos de compra de energia, cujo custo unitário passou de 37,27 reais por megawatt no processo de 2015 para 66,70 reais por megawatt hora no processo tarifário atual. É um aumento bastante significativo, mas o importante é que o valor da tarifa em si é um valor bastante módico. Além disso, esse aumento da participação dos contratos existentes do CCAR por quantidade dos contratos de energia nova alternativa por disponibilidade e quantidade possui preços médios acima da tarifa média da distribuidora. Então, esse gráfico 2 mostra o efeito por modalidade. Então, pode observar aqui que o CCAR e as cotas que contribuíram para um aumento bastante significativo. Mesmo assim, a CEMAR tem um mix comportado bastante interessante. Antes era 127,52 reais por megawatt, agora está em 157 reais por 70 centavos. É um valor bastante interessante. E o custo da parcela B, que representa 41,52% do custo da constitucionária. Isso é um incremento correspondente de 4,19% do total de efeito a ser percebido para o consumidor. Isso basicamente é o IGPM. Então, você pega 41%, você aplica 10%, que dá os 4,19%. Basicamente, é direto essa conta. E para a avaliação dessa atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre agosto e agosto, então, de 11,63%, tirando 1,97%, que dá os 10%. E no caso do fator X, considerado os componentes PDIT definidos na última revisão tarifária, da CEMAR de 1,31% e 1,45%, respectivamente, que no caso da CEMAR, a avaliação médica do indicador DECFEC, 2014-2015, foi de menos 14,36%, de modo que o valor do componente Q do fator X foi negativo de 0,79%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adaptou-se, então, a parcela ao IGPM de 11,63%, diminuído por 1,97%, que o fator dessa atualização foi 9,66%. Nos gráficos abaixo, que é o gráfico 4, que é com tributos, nós temos aí o custo da energia em 32, custo da energia em 34,3%, o custo da distribuição em 32,6%, o encargo setorial em 9,6% e os tributos em 21,6%. E os componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário, ressalto-se, a CVA relacionada ao custo de aquisição de energia apresentou um repasse de pouco mais de 11 milhões, com efeito no atual reajuste em 0,42%. E os principais componentes que impactaram nesse saldo da CVA Energia foram os contratos da cota de garantia física. A participação no mix da contratação de CEMAR, nesse contrato, foi de 41%. Os custos dos contratos de cota de garantia física tiveram valores majorados devido ao leilão de contratação de concessões de usinas elétricas em regime de alocação de cotas, de garantia física e potência, onde foi incorporada a nova parcela de custos relacionada ao retorno e bonificação da outorga. A área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira vermelha e dos repassos da conta bandeira, que foi deduzida dos totais apurados da CVA Energia, e a CVA ESSE, contribuiu para uma tarifa da CEMAR, não sofreu somente adicional médio de 19,82%. E a CVA ESSE representou um repasse negativo de pouco mais de R$ 30 milhões, com efeito no atual reajuste em menos 1,19%. E a maior parte dessa redução se deve à reversão das bandeiras da CVA do ano passado, da competência de janeiro a mais de 15. E a tabela A4 detalha quais são esses componentes financeiros, tanto positivo como negativo. E a SGT destacou na nota técnica de 2008 que o efeito médio a ser precipitado por consumidor de 8,24 contribuiu para que a tarifa B1 da constitucional evoluísse nos últimos oito anos da forma como se demonstra no quadro abaixo. Ela tem se mantido bastante abaixo tanto da avaliação do GPM como do IPCA. E a previsão dessa tarifa B1 é de R$ 501,50. E a subvenção dos valores a ser repassados para a Eletrobras dos descontos tarifários é da ordem de R$ 5 milhões. E esse valor já inclui a diferença dos valores previstos em agosto e julho de 2016. Então, diante do exposto que conta o processo em tela, voto por emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o índio de reajuste tarifário anual dessa tarifa da CEMAR a vigorar a partir de 28 de agosto que conduz o efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 8,24%, sendo 8,28% para os consumidores em alta tensão e 8,23% para os consumidores em baixa tensão. Além disso, fixar as tarifas de TUSD e tarifas de energia elétrica e reaplicar os consumidores e o usuário da CEMAR e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão e classificado como DITS de uso exclusivo e aprovar os valores de previsão do ESS e do EER. E, além disso, homologar o valor mensal do recurso da CDS e repassar pela Eletrobras da CEMAR de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. No caso da CEMAR, eu acho que é muito similar à Energiza Paraíba, pelas mesmas razões que eu já comentei, ela tem esse efeito positivo, a situação das cotas, a situação de não ter o impacto da CD na mesma proporção, a questão de Itaipu. E aqui só um comentário adicional, que aí a tarifa final é sensivelmente maior do que as outras duas, em torno de 13%. Mas, na minha avaliação aqui, é fundamentalmente por causa da proporção da parcela B. Exatamente pela característica da concessão, o volume de investimento feito pela empresa, tanto é que o padrão de qualidade lá melhorou muito em função dos investimentos. Mas aí a proporção, até naqueles gráficos da parcela B, no caso da CEMAR, proporcionalmente a parcela B é bem maior do que as demais, então, o peso, certamente, do volume de investimento feito, evidentemente, para atender à qualidade, ele impacta no valor final da tarifa. Tanto é que o próprio peso do IRT da parcela B também é proporcionalmente maior, porque, claro, a parcela B participa no valor final da tarifa também com uma proporção maior. Então, acho que aqui, pelas mesmas razões, mas ainda assim, a exemplo do caso da Energia do Paraíba, o reajuste é menor do que a variação do GPM. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMAR, Companhia Energética do Maranhão, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,24%, sendo 8,28% para os consumidores conectados em alta tensão e 8,23% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DITS. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva. E homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CEMAR, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.